Dessa vez o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, foi quem realizou os atendimentos na sede administrativa do Tribunal de Justiça de Roraima. A ação faz parte da programação de inspeção ordinária da Corregedoria Nacional de Justiça e disponibiliza à população um canal direto junto ao Conselho. É uma inspeção de rotina onde a Corregedoria irá avaliar o atendimento, a produção, a qualidade, o desempenho do tribunal com relação à atividade jurisdicional. É a Corregedoria no processo de diálogo, de orientação, mas sobretudo no aprimoramento do poder judiciário brasileiro, em especial de Roraima. Representantes da OAB, Ordem dos Advogados Seccional Roraima, estiveram presentes e entregaram ao ministro três demandas. A vice-presidente da OAB falou sobre uma das questões apresentadas. A advocacia roraimense tem enfrentado inúmeros gargalos, inúmeras dificuldades no exercício da profissão. Então nós estamos aqui hoje para despachar e entregar ao ministro Humberto Martins um pedido de providências, onde nós constamos três reclamações principais, três problemas graves que a advocacia vai enfrentando. O primeiro deles é a questão da limitação de acesso aos advogados no fórum criminal, quer dizer, a submissão ao detector de metais, sendo que apesar da lei estabelecer uma isonomia entre magistrados, promotores e advogados, infelizmente somente os advogados e defensores estão sendo submetidos a essa fiscalização para o detector, ao passo que os magistrados e promotores se passam livremente para o fórum criminal. Então é o que quebra a isonomia e gera um tratamento desigual à advocacia. Os atendimentos ocorrem durante toda a semana na sede administrativa do tribunal, localizada na avenida Capitão Enigar 6. O ministro ressalta, caso seja apurada alguma irregularidade, os responsáveis serão punidos. Evidentemente não iremos se encontrar qualquer desvio de conduta, não iremos compactuar. Adotaremos providências, porque desvio de conduta merece a reprimenda da corredoria nacional. E se ocorrer, evidentemente, com direito à ampla defesa, aqueles que estiverem fora da curva irão responder pelos seus atos. Mas com certeza temos a plena convicção de que podemos encontrar, sim, meras irregularidades, mas da certeza de não encontrar nenhum desvio ético.